Maior audiência pública da história da Assembleia Legislativa. Mais de 1.600 produtores rurais vieram participar dos debates sobre defensivos agrícolas. E você vai ver também a opinião de alguns agricultores sobre a cobrança de ICMS. O TVN Notícias desta terça-feira, 11 de março, já está começado. Olá, boa noite. Agricultores de todo o Estado lotam a Assembleia Legislativa para participar da maior audiência pública já realizada no Parlamento catarinense. O objetivo foi discutir a manutenção ou não da isenção de ICMS para os defensivos agrícolas. Foram quase três horas de debate com resultado que agradou os participantes. Foi preciso instalar telões no hall e em outras dependências do Palácio Barriga Verde para que todos os agricultores presentes pudessem acompanhar a audiência pública realizada no auditório para discutir o fim do prazo de isenção de ICMS sobre os defensivos agrícolas. O debate foi promovido pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural. Quase duas mil pessoas, entre prefeitos, secretários municipais da agricultura, produtores rurais e representantes do agronegócio de todo o Estado participaram. A isenção de ICMS para defensivos agrícolas foi estabelecida há 23 anos por um convênio celebrado pelos estados brasileiros por meio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas o acordo termina no próximo dia 30 de abril. Antes disso, o CONFAS se reúne para decidir se vai ou não manter a alíquota zero para esses produtos. Os agricultores vieram em grande número à audiência pública para defender a manutenção desse benefício fiscal. Nós sabemos que está na mão do governo do Estado reverter esse quadro. Então fica aqui o nosso apelo veemente para que não seja Santa Catarina o protagonista de aumentar o imposto a nível de Brasil. Nós não podemos perder competitividade. Segundo, é para manter o nosso modelo da propriedade agrícola. E terceiro, nós não podemos mais onerar contributos. Nós temos que trabalhar nesse tema na área de educação e não tributando mais. Qualquer oneração agora de qualquer produto que venha a aumentar o custo de produção para os agricultores vai acarretar uma margem de lucro ainda menor ou muitas vezes até prejuízo. Hoje, se o governo fala que nós temos uma cesta básica barata, que a inflação é barata, isso se deve também à produção barata que os agricultores conseguem fazer na sua produção. Santa Catarina já perde de saída, competitividade, porque precisa importar esses insumos para a sua produção pecuária. E a alíquota zero dá condições para a gente manter a competitividade tão necessária para que Santa Catarina continue sendo um grande expoente no agronegócio. Os deputados alegam que, de acordo com o Ministério da Agricultura, a cobrança de imposto estadual sobre os insumos agrícolas pode provocar impacto de 300 milhões de reais ao ano no custo de produção de alimentos no Estado. Aumento que deve refletir também no preço dos produtos ao consumidor. Durante a audiência pública, os deputados entregaram ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e ao secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Gouveia, uma moção da Assembleia Legislativa e um abaixo-assinado, pedindo que na reunião a ser realizada com o CONFAS no mês que vem, o governo do Estado não só defenda a alíquota zero para os defensivos agrícolas, como seja protagonista neste pedido. Santa Catarina tem um voto de qualidade, é referência mundial. Como São Paulo na indústria metal mecânica é, como Rio de Janeiro é na indústria de turismo. Fiz essa referência. Então, se Santa Catarina votar pela prorrogação, não tenho dúvida que vai prevalecer o voto de Santa Catarina. O governo do Estado já tinha enviado uma proposta à Assembleia Legislativa no ano passado com a intenção de acabar com a isenção aos defensivos agrícolas e começar a cobrar impostos sobre esses produtos a partir de janeiro deste ano. Os deputados derrubaram a matéria e estenderam a alíquota zero até o final do convênio com o CONFAS no final de abril. Na audiência, deputados e público presente exigiram uma posição oficial dos representantes do Poder Executivo sobre o fim ou não da isenção de ICMS para os insumos. Os secretários garantiram que vão pedir a prorrogação do convênio que garante a alíquota zero, posição comemorada pelos agricultores. A posição do Estado é a prorrogação do convênio 100 por cinco anos, não é até a reforma tributária por cinco anos, até mais possivelmente. E sem dúvida com isso, vamos dizer assim, eu acho que tranquiliza aí o próprio produtor para que ele possa com isso ter produtividade e ter produtividade, mas principalmente competitividade num cenário tanto nacional como mundial. Eu trouxe para os agricultores que a discussão dos defensivos agrícolas está superada e que a pauta do governo sempre foi a prorrogação do convênio 100. Todo ano tem essa discussão no CONFAS, prorroga ou não prorroga, e causa uma insegurança jurídica. A proposta de Santa Catarina é até 2021 ou mais cinco anos. Para que a isenção de ICMS aos defensivos agrícolas seja mantida, todos os estados precisam votar a favor na reunião do CONFAS no mês que vem. Por isso, a Comissão de Agricultura e Política Rural pretende trabalhar junto às outras assembleias legislativas do país, mostrando a importância desta decisão. Nós pretendemos, através da Comissão de Agricultura, enviar esse material desta reunião para todas as comissões de agricultura dos demais estados, com o posicionamento de Santa Catarina, e obviamente que tentar mobilizar, incentivar os demais estados para que também pressionem seus governos estaduais no sentido de manter isso. Esta é uma política que deu certo. E os agricultores vieram de todas as regiões do estado. Lotaram vários ambientes aqui da casa. E a repórter Delona Bus foi ouvir a história de alguns deles. Luciana, Dário, Adir e Glaico. Esses quatro agricultores estiveram entre as mais de 1.600 pessoas que lotaram auditório, plenário, plenarinho e rol da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Vindos de todas as regiões do estado, vieram participar daquela que é considerada a maior audiência pública da história do parlamento. Em pauta, a possibilidade de cobrança de ICMS sobre os defensivos agrícolas, que atualmente não é cobrada em Santa Catarina. Filha de agricultores, Luciana tem 44 anos. Há 25, planta soja e milho na cidade de Mafra e acredita que a cobrança de ICMS pode inviabilizar a atividade. A gente, além de contar com o tempo, que esse não está nas nossas mãos, a gente tem o valor dos insumos, dos defensivos, que tudo sempre tem alta todo ano. E o que a gente planta não é todo ano que tem o preço fixo, né? Porque tem anos que está menos. Aí a gente tem que remanejar, né? Tem que fazer sobrar para tudo. Vai ser muito ruim, porque assim isso já está desacorçando o povo do interior de ficar na agricultura, né? Porque está ficando a gente que tem mais idade, né? Porque a juventude não quer mais ficar na agricultura do jeito que está, porque elas não conseguem lidar com os problemas que tem lá, né? Com 71 anos de idade, Dário veio de São Joaquim participar da audiência pública. Há mais de três décadas, ele e a família trabalham plantando e vendendo maçãs. São mais de 250 toneladas a cada ano. Produção que, segundo ele, poderia ser prejudicada se houvesse cobrança de impostos sobre os defensivos agrícolas. Vai ficar muito caro. O custo de produção da gente não vai aguentar. Esse tipo de produto caro, sabe? Então, eles têm que dar um jeito para não aumentar, porque nós só pagamos impostos. O agricultor não tem uma chance de diminuir o custo de produção, porque tudo aumenta. Cada ano aumenta 10, 20%. Agora, mais de 16% que ele quer aumentar, é mais para quanto? Morador da cidade de Itaiópolis, Adir planta soja e milho com a esposa e o filho. Ele também defendeu que o ICMS sobre os defensivos agrícolas continue não sendo cobrado. Se for pagar mais imposto ainda, já dá pouco, né? Então, daí, por isso que nós viemos aqui para identificar isso aí. É, tudo contadinho, né? A maioria é o pequeno produtor, né? Mas nem todos que participaram da audiência pública tinham a mesma opinião. Técnico agropecuário e produtor agroecológico, Glaico planta hortaliças e frutas orgânicas em Paulo Lopes há 24 anos. Ele defendeu a cobrança de impostos sobre os defensivos agrícolas. É um absurdo, produtos agrícolas, boa parte de ser tributado com feijão e arroz e o veneno, o agrotóxico, não ser tributado. Que gera doença, gera morte, gera desequilíbrio ambiental, poluição das águas, poluição dos solos, mata a vida de modo geral e não é tributado. Nós somos favoráveis à tributação. E você vai ver a seguir. Exposição no Parlamento mostra fotos de mulheres em um dos momentos mais bonitos. A gestação. É depois do intervalo. Até já. Quero acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive. Seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. E os deputados que compõem a Comissão de Finanças e Tributação se reuniram hoje pela manhã. Em destaque, uma proposta que trata da comercialização da cerveja artesanal nos eventos realizados aqui no Estado. A Comissão de Finanças e Tributação votou um projeto que gerou divergência entre os parlamentares. A proposta determina que nos eventos realizados com recursos públicos em Santa Catarina, sejam comercializados pelo menos 20% de cerveja artesanal. O responsável pela gestão do evento deve definir o espaço onde o produto será comercializado. O deputado Sargento Lima, relator da matéria, votou pela inadmissibilidade da proposta. Já a deputada Luciane Carminati apresentou um voto vista em defesa do texto. Na votação, venceu por maioria o parecer do voto vista. Nós temos cervejarias catarinenses premiadas mundialmente de várias regiões do Estado e que comprovam a qualidade. Desta forma, o projeto de lei nada mais faz do que obrigar nos eventos públicos que 20% da comercialização tenha visibilidade das cervejarias artesanais. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que isenta voluntários da Justiça Eleitoral de pagarem taxas em concursos públicos. A proposta concede isenção também às pessoas que foram convocadas para votar no Tribunal do Júri em Santa Catarina. O autor do texto é o deputado Jerry Comper. É apenas um reconhecimento a essas pessoas que se dispõem nesse dia é trabalhar. Trabalhar em prol do Estado, trabalhar em prol das pessoas. Então, eu acho justo essas pessoas tenham um pouquinho de valorização. E no mês das mulheres, a bancada feminina da Casa organizou um bate-papo com as deputadas estaduais. Temas ligados à luta pelos direitos das mulheres foram destaque da conversa. A apresentação da música rosa de Pixinguinha, que enaltece a mulher, abriu o evento realizado no plenarinho. Em seguida, a jornalista Juliana German deu início ao bate-papo, que reuniu as deputadas estaduais Luciane Carminati, Ana Carolina, Paulinha, Marlene Fengler e Ada De Luca, coordenadora da bancada feminina que organizou o debate para marcar o mês da mulher. Olha, eu acho que é um bate-papo que toda a sociedade tem interesse em saber o que é que as deputadas estão lutando as suas bandeiras, né? E sempre no mês da mulher tem esse bate-papo, né? Das deputadas com o público que vier, né? E essa troca de experiências, ela é muito rica, ela mostra exemplos de pessoas, de mulheres que tiveram a coragem de participar, né? De um processo eleitoral, enfim, ou que estão à frente de cargos importantes e que aí fazem a sua parte. As parlamentares responderam perguntas elaboradas pela bancada feminina e pela plateia presente e também as questões enviadas pelas redes sociais ou gravadas nas ruas. Elas falaram sobre o desafio de conciliar a vida pessoal e profissional, o apoio que receberam da família para ingressar na política, sobre projetos de lei voltados para as mulheres, a preocupação com o feminicídio, entre outros temas. A gente precisa falar mais sobre isso, discutir questões de eliminação efetiva desses preconceitos que estão postos aí e que levam às condições mais dramáticas de violência para com as mulheres, né? Sempre é importante falar de mulher, de política para as mulheres, a gente dividir nossas ideias, dividir nossos problemas para achar alguma solução. Dar voz para os direitos das mulheres é sempre importante. Então, quando esse mês de março chega, é sempre de grande aprendizado. Durante o encontro, as participantes lembraram a história de luta das mulheres para conquistar o direito de participação na vida política do país. Também lamentaram que o eleitorado de Santa Catarina é composto por 51% de mulheres e que na Assembleia Legislativa, elas ocupam apenas 15% das vagas. Ao mesmo tempo, comemoraram o protagonismo feminino em várias lutas na atualidade. Mas destacaram que mesmo com avanços em diversos campos, ainda falta muito para conquistar. Acho que as mulheres ainda não conseguem lidar com os afazeres da casa, dos filhos e compartilhar isso com o companheiro. E muitos homens não têm essa compreensão. Então, eu acho que há muito que avançar. Antes de encerrar, a gente faz um convite. Ainda falando sobre o mês de março, que é dedicado a nós mulheres, uma exposição no Espaço Cultural vem chamando a atenção de quem visita aqui o Parlamento. São fotos de gestantes em um ambiente bem ilhéu. O Pântano do Sul e também o Ribeirão da Ilha, bairros tradicionais da ilha. Todas as fotografias foram produzidas pelo projeto Clique Solidário. Veja na reportagem de Maria Helena Salles. Um momento tão especial na vida da mulher, eternizado em fotografias registradas com o espírito de solidariedade. Alunos da Câmera Criativa, uma escola de fotografia e arte de Florianópolis, fizeram as fotos dentro do projeto Clique Solidário, desenvolvido desde 2015 no Centro de Saúde da Armação do Pântano do Sul, na capital. Muitas dessas grávidas não tinham condições de pagar por um ensaio como este. Aceitaram posar para os alunos e, em troca, ganharam de presente os melhores registros. É muito importante isso para elas, né? Porque muitas delas não têm condições financeiras de fazer um ensaio, né? E aí, com o projeto, elas fazem o ensaio não só externo, lá na Praia da Armação e Lagoa do Peri, como também no estúdio da escola. E depois elas ganham essas fotos, né? Então, é gratificante ver a felicidade que elas ficam, né? E do momento tão importante, que é a gestação, que é a única, que a mulher está linda, né? Além de despertar o espírito de solidariedade nos alunos de fotografia, o projeto também procura conscientizar as mulheres. Por isso, para participar, é preciso estar com o exame pré-natal em dia. 60 gestantes já participaram do clique solidário, realizando um sonho que eleva a autoestima. A Laura é enfermeira obstétrica do Centro de Saúde, onde é desenvolvido o projeto. E ela é testemunha do que a iniciativa representa para essas mulheres. Quando elas entram na unidade, que elas se veem ali lindas, se reconhecem como grávidas, né? É muito potente isso. A gente não consegue quantificar o quanto isso vai repercutir lá na frente. Já foram realizadas sete edições do projeto Clique Solidário. A exposição aberta na Assembleia Legislativa reúne os melhores trabalhos, que podem ser visitados até o dia 27 de março, no Espaço Didático Cultural do Parlamento. Vale a pena conferir, viu gente? É bem bonita as fotos. Bom, e dois eventos estão sendo realizados agora à noite aqui na Assembleia Legislativa. No plenarinho tem a palestra com a advogada Ana Blase, dentro da programação do Mês da Mulher. Também está sendo realizado o lançamento da Feira Estadual da Reforma Agrária, que está sendo realizado no plenário Osni Regis. A cobertura completa você confere no 1ª hora, às 8 horas da manhã. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto